Fala galerinha bacana, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje, mais uma vez nesse vídeo, iremos falar sobre o mercado pago, é isso mesmo Mais precisamente, iremos falar sobre aumento do limite de crédito aí do mercado pago, ok galera? Chegou recentemente pra mim aqui, um e-mail né pessoal, na minha caixa aqui de hotmail Informando aqui o seguinte, mercado pago, aumentamos seu limite do mercado crédito Eu vou estar clicando aqui pessoal, pra ver aqui, juntamente com vocês, esse e-mail Francisco, agora você tem 600 para que possa fazer pagamentos com o mercado crédito Olha aí pessoal, pra quem não sabe anteriormente, meu limite era 200 reais, o limite do mercado crédito E agora né, subiu pra 600 né, aí duas vezes mais né E é isso pessoal, eu não costumo utilizar o mercado crédito, como eu falei anteriormente em alguns vídeos É porque a taxa de juros é muito alta galera, muito alta mesmo né E acaba aí te complicando aí no final das contas né Como eu indico nos vídeos, você utilizar o mercado crédito só se for assim com muita urgência né Se você tiver algum boleto pra pagar, tipo uma conta de energia né, uma conta de água Alguma coisa que já está aí né, já quase te complicando né, tipo cortando a água ou a energia entendeu Ou um boleto de internet urgente, pra não bloquear Aí você pode sentar fazendo esse pagamento né, através do mercado crédito ok Mas se for algum outro caso mais simples né, infelizmente galera, não compensa Porque é muito alto o juros viu E agora pessoal, nós iremos ali pro aplicativo do Mercado Pago né Pra vermos ali no aplicativo oficial se realmente já está disponível esse limite ok Vem comigo Bom pessoal, vou estar entrando aqui no meu aplicativo Deixa eu ver aqui se tem alguma opção aqui ó, nesses banners Não galera, não tem né Bom pessoal, como não tem aqui nos banners abaixo né, nos anúncios Você pode ver aqui em cima ó, na quarta opção né A primeira é depositar dinheiro, aí depois transferir dinheiro, sacar dinheiro e mercado crédito né Quando você clicar, aí já vai aparecer o seu limite aí disponível né Como eu falei anteriormente, meu limite disponível era 200 reais E agora, segundo aí o Mercado Pago né Falou que é 600, é isso mesmo galera, tá aqui ó Limite disponível, 600 reais Use sua linha de crédito para pagar parcelado no boleto Escolha o que quiser comprar ou pagar dentro do seu limite disponível né E aí vai galera né Esse limite pessoal, é para você utilizar apenas no Mercado Livre né Com suas compras ok Você não pode comprar em lojas aí Em nenhum outro lugar Só apenas no Mercado Livre ok Mas é alguma coisa né galera Por urgência você já pode estar utilizando né E no caso você pode pagar boletos né, se preferir entendeu Algum boleto aí de cartão de crédito Né, alguma conta de internet, água, luz etc ok E basicamente isso Bom pessoal, realmente foi aumentado o limite né Como vocês podem ver aqui Né pessoal, eu vou deixar ele aqui quieto né Não vou mexer com ele Porque o juízo não é tão agradável ok E aqui abaixo galera, tem o seguinte É, pegue um empréstimo pessoal né Ou seja, se você clicar É, vou estar clicando para vocês verem né Pega um empréstimo pessoal Aí tem aqui pessoal Simulação empréstimo Vamos, hum, colocar aqui um exemplo aqui Bom pessoal, aqui eu vou simular um empréstimo aqui de 100 reais Para vocês verem tá Vou dar um ok É, em seguida ele pergunta quantas parcelas que você quer Esse valor você pode parcelar ele em até 12 vezes né No caso aqui 100 reais parcelado em 12 vezes Ah, vai ficar aqui galera ó Você pagará um total de 296 reais e 28 centavos Tá vendo aí pessoal Você pegando 100 reais e dividindo em 12 vezes Você vai pagar aí É numa média de quase 300 reais né Muito alto mesmo o juro galera Muito alto mesmo o juro pessoal Então, não compensa viu galera Esquece isso E é basicamente isso pessoal O vídeo de hoje tá bom É, mas para compartilhar com você Esse aumento de limite que eu tive aí É, em relação ao mercado crédito né Que já havia um tempão aí Que não tinha esse aumento de limite né No mercado crédito Outra coisa galera Minha fatura do cartão de crédito já está vencendo né Agora em agosto aí no dia 1º E após pagar Irei mostrar para você aqui realmente Né, o passo a passo Se teve algum aumento de limite Se não teve Entende E aí Todos os detalhes Você confere aqui no nosso canal Tá bom Então Já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E aí E aí